Ah não, barba branca, cabelo azul é Shark Já tem o Shark, já é o Shark Já é o Shark, já é o Shark 93 E eu te vou marcar o 90 Eu vou marcar o 91 Ah não É o que? Você tá de branco aqui no meu Ah não, pra mim tá normal Ah mesmo, pra mim tá preto Caralho, ele marcou um playmake Não, ele tá impressionante como esse jogo é mal feito Aqui tá de branco Isso significa que eu sou o Capitão Vou marcar um Shot Slasher Sou o Capitão agora Eu vou marcar um Shot Crit Sharpshoot mano É a porra da build É puro Black Cleaner lá ainda Não queira falar não, sem sacanagem O Gras Cleaner é o cara? Mano, eu acho que eu ganho É até marcado mano Porra mano Porra mano Olha pelo tênis Jotou Jota Ah, olha esse jogo Boa Guilherme Boa Guilherme Boa Guilherme Ah, subi Boa Skipiece, já te vi Boa Skipiece Que movimentação Que movimentação Cadê o Jota O Jota tá de branco Puta que pariu Jota tá de branco Que inferno Jota tá de branco Ah merda, não vou achar o Jota não Porra velho, o Jota tá de branco Caralho, cadê o Jota Boa 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 Bora Wow Que morso Tá que cans burro Olha que arrombado velho, a mãe desse cara deve dar tanto c**** Olha a família amiga aí, já trabalha Desculpa Boa Ah mano, bom rola ainda Maturidade, olha Mandou um hotline bing aí Maturidade Gostou esse que o PC também fez isso? Nada do Ronaldinho, double Ronaldinho Double Ronaldinho Double Ronaldinho Foda Ele quer entrar no jogo né gente Não vai entrar mano, boa Jflaus Já passei lá ainda Se que piece Ô Guilherme Que que que, sai Boa Nossa senhora Jflaus Mas o que você viu Jflaus Vou dentro Abriu? Mentira, ta no se que piece Abriu Abriu o telefone na hora Uuuu Aplaus Que duco Vai raguix Vai raguix Vai Se que piece Foi Linda Um bloco Um bloco do próprio time Mano É difícil É difícil É difícil Mano Essa câmera é boa mano Pra marcar Ó Boa Olha só de novo o Jtplay O próprio time Vai Guilherme Lander Não, aquela aqui Vai carreira e pau Lander Bora Guilherme Toma um negócio 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 Como ele fugiu Como ele fugiu Como ele fugiu Que eu não vi Isso ai Agora vai Boa Lander Essa foi a maior interferência Que eu já vi Não, não tem nem como Ele ter tocado na bola A bola tava em cima do bagulho ali Aguix Tudo depende dessa marcação ai Não caiu mano Ta faltou Mano Já tava no ataque Que maldade É nota É nota Linda Não ta nem esse Não ta nem esse Boa E essa câmera pra passar É muito melhor também Porque ela não flipa mano Guilherme Traga na frente Vai ser difícil Boa Boa Ta jogando é muito Ta como nenhum ai mano Ele fez nada ali mano 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 Pericles nessa hora nos treinos tops Como assim mano Panelaram o sick piece Doze pontos Doze pontos Cinco rebotes Duas assistências Dois blocos Quatro de cinco Quase um Deu Nove pontos Deu Eu to sete de doze O jantar ta quatro de doze Beleza Eu to sete de doze O jantar ta quatro de doze O cara é vitória O meu cara não ta arremessando nunca O meu cara não ta arremessando nunca O que faz Ta lá ta lá Pura Olha a bola né Guiz Ta jogando o fino do fino O Robert não é doido. Porra. Porra. Esse cara que eu sigo, eu posso segurar pra tentar pegar um T-Cover, se estude. Vermelho, vermelho! Ah não, o remoto! Você sai do remoto. Se tu tentar pegar o T-Cover, ele é bom pra gente. Consegui. É, se eu colar ele com o T-Cover, tem que pular. Pra mim esse T-Cover aqui, esse negócio não dá pra tentar segurar. Não, não faz nada ainda pra fazer T-Cover não. Maldade. Não, relaxa. Só rebote que dá. Rebote e... Ah, isso aí, sei lá. Mano, a Bad Brick Starter aqui deve fazer muita diferença. Você tá louco. Ah, eu faço. Vou tentar te ajudar, Hagrid. Não sei se você vai ser muito bom hoje. Que isso? Marcado! Eu acho que ninguém te avisou, eu nem ia falar nada. Essa animação tu viu uma vez ou outra? Eu acho que só diminuiu o T-Cover. Eu acho que vai ser foda. Dentro... Não te riquei esse nível. Matou de novo. Boa. Que homem. O homem tá endiabrado. Um quarto só, mas... É, é verdade. Ainda volta pro caralho. Por que eu tô pra moving? Mas caiu. Meu Deus. Carregadaço. Mano, eu só vi um boneco levantando a perna. Falei, fodeu. Não tem como, mano. Ah, não. Não faz isso comigo, não. Porra, Tioquei. Mas tá dobrando bem na marcação. Fiz a leitura certinha, mano. Deu dois blocos, Tioquei. Que foi? Que isso, mano. Caralho, fiquei gelado. Refogou o que sabe? Boa, Tioquei. O que? Não faz isso comigo. Não, não, não. Mano, eu pulei muito certinho. Pula de gelo. As vezes eu aperto o botão de passe direcionado e vou fazer a... Caralho, fiquei gelado. Perto ali dois pra proteger. Só que tu já viu, Tioquei. Tô tristão. Não, eu vi, mas o cara chegou na hora, mano. Ah, meu Deus, o cara chegou. Visto que eu nem... Vai lá ainda. Boa. 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 Boa pra dois. Caralho, ó. Boa pra lá, hein. Puta que saiu. Quase naquele... Não, maluco. Tu tava completamente sozinho. Cadê? Boa. Boa. Lembrando os malucos que a gente enfrentava que eu quero pular. Falei, eu puro o jogo inteiro. Nossa, horroroso aquilo ali, mano. Ai. Caralho. Tô precisando de bola de três. Tentei chegar ainda. Tentei segurar um pouco. Tentei segurar a bola. Cuidado, eles vão dobrar em tu, eles vão dobrar em tu. Vai aí, ele passa indo. Problema. Boa. 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 Se ele jogar, ele entra agora, mano. Vai pra dentro, vai pra dentro. Se ele conseguir dobrar, ele vai pra dentro. Vou dobrar, vou dobrar nele. Cabelinho azul. Peguei. Beleza. Boa. Já liga na frente, já liga na frente. Tem o Jota. Ah, eu quero até... Caralho. Tá tudo bom, né, garoto? Beleza. Não. Não, não precisa acelerar não, não. Preciso acelerar não. Ah, já mudou também. Caralho, eu perdi o botão errado. É uma humildade de ver alguns cabem décimas de instância. Nossa. Caralho, que animação. Que neguinho. Caralho. É meu. Ah, não, não. Juntou já na banheira. Completamente na banheira. Eu também. Já tava lá também. Eu já corri também. Já tava lá também. Puta que pariu. Eu vi o Anderson jogando, eu falei, já tô lá. Inclusive, eu já achei que ele ia tocar rápido. Vou voltar lá, vou voltar lá, ó. Blind. Bola, bola. É a doença. Green. Boa. Ah, eu falei que vai todo, mano. Queria estar prontos pra você que pense. Humilde. A doença chegou, cara. Meu melhor foi a assistência, óbvio. Só não dei mais fotos que achei que eu fiz. Queria estar pontinhos. Fiquei gelado, vai ter fome, mano. Caralho. Vamos ver quem vai ganhar o melhor do jogo. Fazer, mano. Não podemos ligar, né? Aí, o cara aí. Foi ele. O brabo tem não, né? O brabo tem não, né? Incentrado. Tirei aqui o nosso print aqui. O mute! Aquele dia foi foda. Mano, eu tinha dois malucos setenta no meu time. Os caras botaram... Um... Média de overalls é de noventa e três contra nós, mano. É um ridículo. Tipo, noventa e oito e noventa e seis, né? Não, um noventa e seis e noventa e quatro. É porque não tem. Não tem ranqueamento aqui por overalls, não. Eles tentam, né? Mas... Nunca conseguem. Vou matar um maluco, né? Vou matar um maluco, né? Ele tem cinco. Tinha um noventa e dois ali. Será que o meu... Meu boost vai acabar agora nessa partida, mano? Sem boost, não tem como. Vou matar outro 4-Sharp. Oh, vou matar outro 4-Sharp. Ah, não. Ah, não. Vamos matar outro 4-Sharp. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. A bola não tá ligando pro cara, eu peguei Pegar a nossa velha Amarelo Ah, é chato, amarelo não muda nada não Olha, chega Caralho, eu tinha esquecido do outro lado Ah, puxa só Foi mal O cara pegou o rebote da minha mão, beleza Puta merda Ixi Eu tô frio Esse lockdown vai ser foda Chato demais A lockdown é muito chato A qualquer partida Olha isso Olha isso 2 minutos de jogo O cara pegou o reboteco Peguei O malto sugou a bola ali Peguei Peguei Eu não posso passar a bola Não posso ficar a bola Vou enfiar a bola no Aqui, mano Alguém vem pra cá Ai, caramba A bola Faz falta ainda Porra O passo ele pega O drible ele pega Porra 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 Mano, tu deu o toco, tu deu o toco lá ainda. Deu o toco, a boca dela é sexta. Essa câmera aqui ficou perfeita pra ver isso, essa vacilação. Boa, você viu que isso? Super nova aqui. Minha boa. Ter curva dele não acaba não. Eu tô vendo aí, filhado. Ter curva do maluco maior de calma aí. Desde os 3 minutos que tá o tecnologia dele. Acabou. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá não, né? Ué, você ficou frio. Ou já tava? Já tava. Calma, calma. Bela bola. Green! Vamos lá. Ô, louco. Seca essa aí. Caralho. O que esse cara foi? Caralho. Ele ficou do lado. Desde muito longe. Descubra. No meio da quadra, não tá contestando. Calma. Ó, meu chave ficou sozinho Caralho Camisa 7A Tudo mundo me assusta Greenlight Boa Você viu que ele tava de bracinho levantado pra pegar da trajetória? Não, look, é muito chato, mano Tá acostumado com o Prick fazendo merda? Aí pega um desse e até tilta a gente, mano. É, acho que todo mundo gosta de dar um igual. Boa, piscina. A futebol tá... A futebol tá um fino. Posso ir nele não, mano. Boa. Ah, não era aí não. Ai, acabou de ter ele no controle. O que eu ia fazer merda? Mano, eu só chutei. Mano, olha como esse combo vem. Caralho. Mano, o luck dá muito bom pra acabar com a... Não, caiu. Contra-taque não vai dar não, o cara tá lá já. Contra-taque zero, contra-taque zero. Oh! Ah, mano. Que cachorro. Que cachorro se essa bola caísse, velho. Bela. Gurei. Isso aqui parece esquisito. Tô aqui. Ficaram os dois, ficaram os dois. É minha pinta lá, Andy. Passei. Ah, mano. Como é que ele não faz? Ah, não. Putz. 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 Pernando. Mas aí, que eu nos oito no Surteal da América. Pronto. Caramba. Tem que achar que eu vou arremessar para vir em ice bar. oi tem 99 de 90 de vertical e vai querer todo o barco e não levantar o meu filho oi 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 ai oi 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 a money no perda cor-m quero que quente eu só fiquei com medo de pular porque senão a carreira eu ponho todas as bolas assim eu dou o bloco direto deixaram a gente sonhar mano é muito fácil ter bloco na carreira deixaram a gente se enchei de esperança ó olha o bloco tá ouvindo ó olha ele vindo que curto eu tô ali no ombro nossa que passe o atadupla ó olha ele o lado de pagada ele tá pagado tá vendo lá ele como um lockdown entram na mente das canções mano não tem como mano olha o jogo olha o jogo o Não sei o que você tá fazendo mesmo se ele ainda tá amedrontado com o lockdown, não tem como não. Muito chato. Muito chato. Não! Na hora que eu avisei, foi tarde demais. Boa! 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 Filho da puta! Porra, esse cara ainda tá aí rapaz, fazendo o que rapaz? Não dá, ele me ama, ele me ama. Ele realmente gosta muito da minha pessoa. Olha aí, ele tá aí. Calma aí. Vira tudo aqui, no fundo aqui. Boa. Vira tudo aqui, ô caralho. Sei lá, né? Agora, agora, boa. Boa! Boa! A gente já tá no ponto. Esse não é crack não. Nossa, nossa. Eu apertei uma vez pra animação passar. Eu apertei uma vez pra animação passar. Eu apertei uma vez pra animação passar, o braço. Ah, não quanto pra nada. Mano, olha como eles ficam tentando roubar, velho. Isso é um nojo que eu não posso acertar. Caralho, na cara assim, mané. Cuidado pra não chegar uma velória, porra. Já te vi isso que fez. Ah, ele chegou. Caralho, que medo. Tô aqui. Ele me parece um pouquinho perdido. No momento. Olha o outro ali. Vamos lá. Lucão. Tô tentando trocar de quadra. E eu cheguei, filha da puta. Lucão. Boa. Ele também não voltou, não. É o Lamelo Ball ali. Mas deu muito mais 3 segundos que ele foi. Acabou a pilha do contrário? Será? Deve pra pegar sacanagem. Lockdown. Me fudendo. Jota. Jota. Margui, você merece. Boa, Margui. Boa, Margui. Eu fiz um... Fiz um quadrado lindo ali. Tem mesmo, tem mesmo. Se não fosse o Guilherme... Ah, ele não ia pegar essa bola não, hein. Ele não caiu ainda. Take over, hein. Take over, hein. Take over, hein. Tá bancotando o time. Só pode. Take over, dentro. Olha o Jota. Ah, o Jota. Pegou, Margui. Peguei, gente. Não, não, você não veio. Boa, caiu. Olha lá, mano. Pô, confia, mano. Boa. Mas confia. Quase que deu tempo ali do... Querido game, mano. Porra. O cara não tava se comunicando direito, mano. Ah, o cara tá parado ali, ó. Cheguei. Olha esse blockdown. Olha esse blockdown. Mas lockdown. Eu não. O cara que ele olhe. O cara que ele veja. Ele tentou olhar e olhe no blockdown, tá ligado? Não consigo. Posso dobrar, mano. Posso dobrar, mano. Tadinho. Guardado. Empurra mesmo, Langer. Ou não? Não, foi outro. Eu não consegui fazer box-out no time de vídeo. Olha o Guilherme. Vai dentro. Vai dentro. Pega pra ter peito em tempo. Era, porra. Perdeu nada com isso. Boa. Essa bola... Mano, cê viu lá ainda? Que que ela tem? Esse grabber com a mão trocada é uma merda. A gente tá indo. Sei que ela caiu. Ele trocou de mão na hora. Que isso, mano? Chegrei em cima de mim. Peguei. e aí o meu o 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